Como a água que corre e a brisa que passa, ser livre é um sentimento único de existir. Traz paz e ao mesmo tempo energia de viver um dia de cada vez. Ser livre abre portas, portas para conhecer o mundo, portas para conhecer você. Se conhecer é mais do que saber as suas qualidades e defeitos, é saber que como um rio a tua alma também encontra pedras pelo caminho. Pedras que podem mudar o teu curso, mas que deixam ainda mais bela a tua existência. E isso fez um encanto de ser livre, ver, cair, levantar, aprender, atravessar as pedras e desaguar um imenso oceano de possibilidades. Onde só cabe a você escolher o que é melhor para si. Só cabe a ti escolher o caminho o qual quer percorrer, se quer subir o morro ou contorná-lo. E no fim, tudo vai ter valido a pena, quando olhar para trás e ver que cada passo teu foi marcante. Em ti e onde andou. Seja responsável pelas suas escolhas. Use a tua liberdade da melhor forma. Encontre nos caminhos difíceis lições para a vida. Guarde dos momentos bons a sensação de felicidade. E busque rotineiramente senti-lo mais e mais.